Aí gente, nesse sabadão vai rolar a nossa live, a live de Fernando Sorocaba E tem músicas que não pode faltar nessa live, vou fazer algumas aqui Essas eu acho que não pode faltar, ó Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E essa, ó O que cê vai fazer quando ele não tiver mais vinte e poucos anos O que cê vai fazer quando acabar esse desejo insano Tá duvidando? É, cuidado Que eu te esqueci, você cai do cavalo Tá se achando? É, aproveita Que um dia eu te esqueço na gaveta Que um dia eu te esqueço na gaveta Eu tô fazendo terapinga Toda terça e quinta De sessão em sessão Cê vai saindo da minha vida Ó É meu defeito, eu bebo mesmo Beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso demais Essa aqui também não pode faltar Roupo moreno, sarado Gostoso da cor de pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais Demais Me chama de palhaço Vem, me puxa pelo braço Me dá beijo Sai de perto Dessa vez eu tô esperto Eu não tenho medo E a delegada? Delegada Será que sou motivo de investigação? Você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica apagando o pau E as mina pira? As mina pira, pira Toma tequila Tá fácil de pegar Pra cima Deixa falar Todo dia lá em casa Rola uma festinha Essa aqui também não pode Não puedo mais Vim coração Tá doendo aqui na solidão Não puedo mais Vim Bixit Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Eu tô Há uma ligação De distância de você Mas se eu te ligar A gente vai correr Perigo Olha a gente Voltando pra zona de risco Rala o som Aumenta a bebida E abaixa a saudade Que eu sinto Aí bebi Chorei Quando eu vi minha ex Beijando aquele cara feio Oh, bicho feio E tem a bala de prata também Criminosa Não posso olhar Dentro do seu olhar Bala de prata Certa pra matar Música nova E foi assim que eu assisti Seu sim pra outro Meu Deus que raiva Desse povo Achando fofo Por que não fiz isso antes Não tive essa ideia Agora só me resta chorar na plateia Essa aqui é bem antiga Te envio nossas fotos Das férias em Salvador Te mando mil mensagens Pra falar do meu amor Sabe aquela casa branca No final da rua Se você quiser Ela pode ser só minha e sua Noite em Luarada Hoje volte Põe o carro na estrada E essa aqui ó Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada goda é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acender E essa ó Me manda Pro mundo de alguém Que nesse aqui já deu meu tempo Eu já nem me reconheço Cada um na sua E eu É em você Cada um na sua E eu É em você Será que eu esqueci alguma? Se eu esqueci coloca aqui embaixo Valeu até sabadão É nóis Tamo junto galera Live de Fernando Sorocaba Tchau 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 Tchau